E você querendo o meu, dentro dos olhares, vem olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi curada Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Eu não duvido não, que não foi curada Eu não duvido não, que não foi curada Não, não, que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? O que é isso? 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 O que é isso?